Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Vamos fazer com que o seu amado ligue para você ainda hoje, tá? Você quer isso? Então, o que é que você vai fazer? Olhe bem, você vai pegar um pedaço de papel, tá? E vai colocar o que aqui? Você vai colocar o número do telefone dele, tá? Lembre, é o número do telefone dele, não é o seu, tá? Por quê? Não é o seu. Por quê, gente? É... Tem que aparecer no seu telefone o número da pessoa, tá? Tá? Então, você quer que o seu telefone toque e apareça o número dele, então tem que ser o número da pessoa, tá bom? Então, você vai botar aqui, vai chegar aqui, vai botar 14... Vamos dizer que esse é o número, tá? 9100000... É o número da pessoa, tá? O número do telefone. Aí, você vai botar embaixo, me ligue hoje, tá? Me ligue hoje. E vai colocar em cima a numeração, 3, 3, 3. Certinho? Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar um pouquinho, tá? Uma colherzinha daquela de sobremesa e vai botar açúcar aqui. Vai dobrar, certinho. Ó, tô usando uma caneta vermelha, tá? Qualquer dia, qualquer lua, não importa. E você vai fazer uma trouxinha, certo? Fez isso, gente. Você vai botar no pé da sua cama, tá? Deixa lá, levanta o pé e bota embaixo, tá? Pra quê? Essa pessoa vai ligar pra você e outra, ela não vai sair dos seus pés, tá? Se você quer um trabalho mais forte, tipo uma amarração amorosa, um adoçamento, um brochamento, nós estamos com a promoção de apenas 50 reais, tá? São trabalhos coletivos, eu mando o vídeo do trabalho, tudo certinho. É um trabalho realmente pra mudar a sua vida, pra fazer as coisas acontecerem. Seja pra separação ou pra amor, tá? Então, me chama aqui no WhatsApp, resultado, ó, que você vai amar, tá certo? Voltando pra cá, o que é que eu faço agora, cigana? Depois, gente, você vai deixar lá, tá? No pezinho da cama e vai esquecer esse pacotinho, tá certo? Então, é isso, meus amores. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijo e até a próxima!